Quantas vezes quiser, porque é só limpar, arrumar tudo e recomeçar. Mas hoje tá viajando mais do que nunca. É, não sei, os planetas devem estar desalinhados ou sei lá. É, eu te entendo, entendo muito bem. Isso acontece quando Júpiter encontra com Vênus. Eu perco minhas meias, por exemplo. Que? Bom, e pelo visto quando Saturno encontra com Vênus. Ficou mais engraçado. Lúcia, tudo bem? O Manuel não tá. Não vim ver o Manuel, quero falar com você. É, tá, é... Eu te disse que te ligaria. Agora não podemos falar. A Paula saiu pra fazer compras e pode voltar a qualquer momento. Não posso esperar nem mais um minuto, Antônio. Eu preciso falar o quanto antes com meu filho e contar a verdade. Por favor, baixa a voz. O Vitor tá no quarto e pode te escutar. Até quando vai continuar fingindo e mentindo pro seu filho? Por favor. Não posso mentir mais nem um minuto. Se põe no meu lugar. Pro Vitor e pro Alex pode ser um choque muito grande. E o Manuel? Você não pensa nele, não é? Claro que sim, por isso veio morar com todos. Eu vou falar com ele, mas eu preciso de um pouco mais de tempo. Mas já faz anos que você tá pedindo tempo. Se fosse por mim, eu contaria hoje mesmo. A Paula tá muito sensível. Tá, primeiro foi o seu casamento. Depois, o acidente. E agora eu nem sei mais por quê. Sabe o que eu acho? Que você não quer contar a verdade pro seu filho. Como pode achar que eu não quero contar a verdade pro meu filho? Você me conhece, sabe o tipo de pessoa que eu sou. Sei. É um manipulador e um mentiroso. Lúcia, a última coisa que eu faria seria mentir. Mas você mentiu desde o começo. Ou por acaso não lembra que quando nos conhecemos me disse que era solteiro? Quê? Quê? Então você disse que era solteiro? Paula, por favor, eu posso te explicar. Basta, Antônio. Vê se uma vez na sua vida me diz a verdade. Você, quando conheceu a Lúcia, disse pra ela que era solteiro. É verdade, Lúcia? Eu acho melhor eu ir embora. Não posso acreditar. Como foi capaz? Olha, eu posso te explicar. O que vai explicar? Como você mentiu todos esses anos? Como mentiu pra Lúcia? É, não é como a Lúcia disse, sabe? Eu nem sei mais como é. Mas realmente eu tô cansada de todas as suas mentiras, Antônio. Não quero te escutar mais. Mela, passo pensando todo o dia Como borrar-te, hoje me sinto sem salida Me disseram que te encontram bem Que há mais de um que te quer ver Mas eu continuo esperando você Eu, eu bille um bom Tchau